Foi preso o comerciante suspeito de matar Tiago Rodrigues de Brito. A vítima era empresário e influenciador no Vale do Aço. Esse que aparece na imagem, né? O crime foi registrado em agosto do ano passado dentro do estabelecimento em Ipatinga, né? É o desdobramento desse caso, né? Esse caso aí a gente falou amplamente sobre ele, né? Parece que envolvia alguma chacota, alguma coisa que tenha acontecido aí em termos de brincadeira na rede social. Terminou dessa forma aí, ó. A reportagem está aqui, pode balançar. Rainier de Almeida Dias, de 42 anos, foi preso na casa dele, no bairro Bom Jardim, em Ipatinga. O homem era procurado há cerca de seis meses, suspeito pela morte do influenciador digital e também comerciante, Tiago Rodrigues de Brito, de 36 anos. Informações que chegaram através do Copom, de que o autor do homicídio que aconteceu no ano passado, mais precisamente no dia 15 do 8, a ocasião em que um comerciante havia cometido o homicídio consumado contra um outro comerciante proprietário de uma farmácia, e ao recebermos essa informação, nós deslocamos para o local, para o endereço dele e efetuamos a prisão do indivíduo que encontrava-se com o mandado de prisão em aberto. No momento da abordagem, nós chegamos também com superioridade numérica, né? E ali já enquadramos o indivíduo e ele não esboçou reação em momento nenhum. Depois também, com a guarnição, ele foi muito tranquilo. Segundo a polícia, durante a prisão, o suspeito não esboçou nenhum tipo de reação. Alegou que retornou à Ipatinga na madrugada desta segunda-feira para visitar a família e trabalhar na lanchonete, onde é proprietário. De acordo com a versão dele, ele estaria em Vitória na casa dele, né? Mas a lanchonete continuaria funcionando e ele teria voltado aí para ajudar, para trabalhar. Ele disse assim, eu acabei com a minha vida. Essa foi a expressão que ele usou. Então ele disse assim, se eu não tivesse feito isso, eu não estaria agora com problemas, com a justiça, tenho filhos também. Diz ele que tem três filhos. Na situação lá, nós deparamos de fato aí com criança, que era filho dele. Então ele disse assim, acabei com a minha vida. O assassinato de Tiago foi registrado por câmeras de monitoramento. As imagens mostram quando Rainier entra no estabelecimento e surpreende a vítima. Os dois trocam algumas palavras e, em seguida, o homem atira. Tiago tenta desarmá-lo, mas perde as forças e cai. Pelo menos 12 tiros atingiram o influenciador, que morreu no local. Depois do crime, o autor fugiu em um carro. Segundo a polícia, desde então, o suspeito estaria escondido em Vitória, no litoral Capixaba. Diz ele que estava foragido em Vitória e agora teria vindo nesse período de carnaval. Já tem bastante tempo, foi no mês de agosto que o fato aconteceu. Ele estaria retornando agora. O crime aconteceu poucas horas após a vítima fazer uma publicação nas redes sociais sobre uma suposta traição de Rainier. Conforme as investigações, a postagem pode ter sido o estopim para a morte do influenciador. Ele disse que a vítima havia cometido uma difamação contra ele, postado em redes sociais. E também a esposa dele já tinha tomado conhecimento do fato, que seria uma suposta traição. E que ele teria ido ao local para tirar a satisfação com a vítima, chamar a atenção da vítima. Mas ele disse que foi o local armado, né? Preparado para que se acontecesse alguma situação, ele reagir. E aí na versão dele, a vítima partiu para cima dele. Foi essa a expressão que ele utilizou. E aí ele pegou e efetou diversos disparos contra a vítima. Agora ele foi encaminhado para a polícia civil, né? E aí vai ser encaminhado ao presídio. Vamos aguardar agora o desdobramento, né? Quando o acusado está preso, aí anda mais rápido essa questão aí do tribunal do júri, né? Vamos aguardar. Obrigado, viu Gisele? Acompanhe de perto esse caso aí.